Está complicado, porque esse governo não sinaliza nada. Será que tem alguma coisa a ver com home study? Ou a questão do estudo em casa, educação domiciliar? Pode ser, não é? Educação domiciliar, que nós vamos fazer uma redação sobre isso. Até lá, Andressa, nós estamos no tema 12. Vamos fazer umas 30 redações, mais 15 redações ou mais 17 redações. Ou até mais. Mas é isso, é por aí. Eu acho que vai cair mais, voltado a isso, né? Educação doméstica. O que já caiu, ano passado, foi retrasado, foi sobre a cultura. Ano passado foi sobre doença mental. Está complicado, né? Não vai sair nada sobre política, não vai cair nada sobre... Mas quanto menos espera, esse governo se surpreende muito. Como eu te disse, lá no início das aulas, nós tivemos lá no início, por exemplo, é um governo que não investe em cultura, é um governo que não investe em cultura, e o tema da redação não retrasada foi sobre cinema. É. É um governo que não investe em saúde mental, inclusive teve muitas leis que foram revogadas, muitos programas foram cancelados. É um governo que destrói o sistema mental, de saúde mental no Brasil. E o ano passado foi sobre saúde mental. Então, assim, não dá para entender, é um paradoxo mesmo, é um incógnita. Esse governo não dá. Não dá para entender. E, assim, se fosse um governo que investisse em cultura e tal, a gente até entenderia. Mas ele não investe. E, mesmo assim, eu acho que é a estratégia deles para dizer assim, olha, o governo está pensando sobre esse assunto. O governo está... Foi até tema do Enem. É só uma estratégia de maquiar o que ele não está fazendo, na verdade. Não é? Pois é. Mas e você aí? Não, não tem um... Naturalmente, não. Mas no cursinho, comenta o quê? Cara, todo... Eu não faço, não assisto às aulas de redação de lá. Não, mas não tem contato com algum aluno, não tem um grupo de WhatsApp, eles comentam? Não, não, tem não. Pois é. Eu tinha no início do ano, só que eu não vi muito, não estava indo muito para frente, então eu resolvi sair. É melhor mesmo, às vezes perde muito tempo. Mas eu vou consultar, Débora, ladinho, eu estou vendo o Descomplica. Geralmente são os mesmos temas que eles botam, né? Só muda o título, alguma coisa assim. São os mesmos temas. Mas eu acho que vai ser alguma coisa relacionada à educação doméstica. Pode ser. Educação à distância. Entender a educação à distância, educação doméstica. Então, eu acho que é por aí. Maconha, não sei se é maconha. A maconha não usa medicinal, né? Tem uma lei agora, né? Que permite o uso medicinal da maconha. Para fazer, extrair óleo, né? Enfim, as... A questão de convulsão, as crianças que tinham convulsões, epilepsia. É. Aí pode usar a maconha, o óleo da... Cannabis. Mas, enfim. Nós vamos fazer, fazer os outros temas. Eu vou te passar a planilha... Eu vou te passar a planilha, mas eu peço que você não adiante antes de ver as aulas, tá? Vou passar três planas para você, que são os 30 temas que nós vamos ver, tá? Três planas. E mais um pouco. Acho que vai dar tempo de ver até mais de 30. Vai ter semana em que vai ter duas redações, tá? Ixi, Maria. É. Ter semana que vai ter duas redações. Então, para você, dá um gás a mais, tá? Aí faz uma na segunda. Ou então esquematiza na segunda, faz na terça. Precisa dedicar cinco horas na redação. Não. É só dividir o tempo. Duas horas ali, tá bom. Para uma. Aí faz, fecha. Aí na quarta, quinta, faz outra. Certo? Certo. Coragem. Vai dar certo, sim. Bem, então vamos lá. Gostei da alusão. Filadélfia é um filme que eu gosto muito. Tom Hanks. Ele é bem novinho nesse filme. Chegou a ver o trailer? Eu acho que eu já vi esse filme, se eu não me engano. Faz muito tempo. Lembro de pouca coisa. Pois é. Então, Filadélfia, ótima alusão. O jovem advogado, portador da AIDS. Então, vamos votar a AIDS. Volta. Oi? Eu fiquei na dúvida, porque lá na sinopse, fala AIDS. Eu ia colocar HIV. Só que lá, só fala AIDS. Não é erro, não. Não é erro, não. É porque AIDS é uma palavra pesada, né? A gente chega a ser assusta logo no início. Portador do vírus HIV. O vírus HIV é mais brando, né? Então, opte por HIV. Mas sempre, você sabe a diferença, né? Sim, o HIV é a AIDS, a doença já não está. Isso, isso. Se morre de HIV? Não. Muito bem. Ou seja, a AIDS é uma doença que afeta o sistema imunológico. E outras doenças oportunistas, como pneumonia, alguma infecção, né? E aí, a pessoa morre dessa doença por não ter anticorpos para combater. Por isso que é tão difícil encontrar a cura para a AIDS. Porque a cura da AIDS é justamente... A AIDS afeta o que tem mais de precioso no organismo para combater doença. Que é o próprio sistema imunológico. Que é o próprio sistema imunológico. Então, como é que vai promover a cura de uma doença que ela degrada o próprio sistema imunológico. Que é responsável por fabricar de... A gente passou num fantástico que estão testando a vacina já. Em pessoas que têm HIV. Isso, estão testando. Você sabia que já tem dois casos. Dois casos. De cura, né? Mas por essa vacina ou...? Não, por essa vacina não. Não, por um tratamento meio que ao acaso. Vamos colocar assim. Um cara tinha leucemia. Ele tinha câncer, né? Leucemia. Ah, eu vi. E tem AIDS. Aí fez o transplante de medula. Você assistiu as aulas, né? É, eu assisti. Certo. Aí fez o transplante, se eu não me engano, em inglês. São dois casos. Um alemão e outro em inglês. E aí ele fez o transplante de medula. E olha só. Não tem AIDS. É. Interessante, né? É. Tomara que a partir disso descubram, né? Tomara, tomara. Foi um caso recente também, né? Em 2018. Eu li também. Isso, isso mesmo. Isso mesmo. Então, no filme Filadélfia. Um jovem advogado portador do vírus HIV. É despedido da firma de advocacia. Da firma. Já era, né? Já sabe que é advogado. Evidentemente que é da de advocacia, tá? Gera um pouco de redundância. Em que trabalha devido ao preconceito que gira em torno da doença. Devido ao preconceito. Devido ao preconceito. Não gostei desse gira em torno da doença. Fica um pouco de marca de oralidade, né? Devido ao preconceito que cerca os portadores dessa doença. Entendendo? Então, devido. Devido ao preconceito. Devido ao preconceito que cerca os portadores. Dessa doença. Aí vem. Análogo a isso, no Brasil, a falta de conhecimento por parte da população, no que diz respeito aos mitos e verdades sobre o problema em questão, acaba abrindo brecha. Olha, cuidado com essas marcas de oralidade. Acaba abrindo brecha, não apenas para a discriminação, mas também para o descaso, falta, falta. Se o nome de falta é? Ausência. Ausência. Ausência de prevenção. Diante disso, cabe analisar os fatores que potencializam essa problemática. Cuidado com a marca de oralidade. Muita atenção com isso, porque senão, marca de oralidade. Marca de oralidade. Muita atenção com isso. Bem, continuando. Aí você continua em primeira análise, usando como base. Não, não, não. Usando como base o pensador. Não, você pode dizer em primeira análise. Vai direto ao ponto. Segundo. Segundo. Filósofo americano. Entendeu? Vai direto ao ponto. Usando como base. Não, vai direto. Em primeira análise. Segundo, filósofo norte-americano. Ou filósofo americano. É bom botar norte-americano, porque nós somos americanos, entendeu? Então, norte-americano. Norte-americano, Ralf Waldo Emerson, no qual ele diz que, está vendo? Aí ficou sem sentido aqui, por isso que é bom. Em primeira análise. Segundo, filósofo norte-americano, Ralf Waldo Emerson. Aí, dois pontos, faz a sua colocação. Ou então, em primeira análise. Segundo, filósofo valdo, falsofo norte-americano, Valdo Emerson. Ou então, em primeira análise, o filósofo norte-americano, Valdo Emerson, pontua que, entende? A maior riqueza de um país é a saúde do povo, do seu povo. Aí não precisa pontuar aqui, não. Você colocou um ponto aqui. Vírgula, entre vírgulas, ou isto é? Isto é, a constituição de uma sociedade saudável gira em torno da saúde, coletivo. Olha aí, ó, povo, povo, seus indivíduos, os seus cidadãos. Cuidado com a repetição de termos. Repetição. Cadê o léxico? Você está fazendo o léxico, Andressa? Ah, não, porque ela é teimosa. Não. Pois separa um caderninho aí, a partir de hoje. Separa um caderninho e você vai fazer o léxico. Certo? Você vai fazer o léxico. Toda palavra estranha, que você não souber o significado, você vai colocar. Por exemplo, eu falei hoje paradoxo. Palavra paradoxo. Paradoxo. Certo? Falei essa palavra, o significado dessa palavra. Você pode usar também a palavra paradigma. Paradigma é modelo. Houve uma mudança de paradigma, mudança de pensamento, né? Para expressar isso. Léxico. Muito importante o léxico, tá? Não, não deixa de fazer. Então, coloca. É um caderninho simples, né? Você pega um caderninho assim, uma cadernetinha. Pode ser uma agenda que você não usa mais. E vai anotando o significado das palavras. Ok. Porque aí amplia o teu vocabulário. Aí não vai precisar ficar repetindo palavras. Faça isso. Ó, mapa... Eu quero ver. Eu quero ver o mapa mental de cada eixo. Eixo educação. Eixo saúde. Eu quero ver isso. Eu quero ver também as redações reescritas lá no início, lá no caderno. Eu quero ver também o léxico. Certo, o léxico. Por exemplo, eu estou estudando história. Apareceu uma palavra nova. Não é só redação, não. Apareceu uma palavra nova. Opa, eu vou anotar aqui no léxico. Esse léxico vai servir para toda e qualquer disciplina. Toda e qualquer disciplina. Estou estudando geografia. Apareceu uma palavra nova. Geopolítica. Meu Deus, geopolítica. Tá, eu já estudei. Mas não sei assim bem, bem, bem o que significa geopolítica. Eu coloco. Geoprocessamento. O que é isso? Eu vou colocar lá. E assim sucessivamente. Tá bom? Combinado? Combinado. Olha, olha. Aí, em vez de pôr cidadãos, né? Entretanto, devido à negligência sistemática do Estado com o HIV, não com o HIV, mas com... Não sei se é negligente ou se não, porque o Estado, ele... Você sabe que o Brasil é o único país, gratuitamente, pelo SUS, né? É o coquetel. Certo? O coquetel. Então, é o único país que ele... É muito bom, é muito boa a política contra o HIV. É muito boa a política contra o HIV. Então, não é a negligência sistemática do Estado... Aí você poderia dizer bem assim, com a inserção dessas pessoas na sociedade, né? Ao invés de dizer com HIV, se coloca a inserção... Inserção dessas pessoas... A inserção ou inclusão... Fica mais bonito. Inclusão dessas pessoas no meio social ou... Dá para entender? Dá a letra? Dá, sim. Então, inclusão, inserção dessas pessoas no meio social. O número de soros positivos aumentaram. Olha aqui, ó. Concordância. O aumentaram aqui, está em terceira pessoa do plural. Mas você não está concordando com o número. Verdade. Ó, é o número de soros positivos. Aumentaram, deve concordar, não com soros positivos. Mas com o número. Está no singular, então é aumentou. Aumentou, né? Consoante ao IBGE. Com o IBGE, não. Tá. O número de soros positivos aumentou 20% nos últimos 10 anos. Vírgula. A contaminação dessa problemática... A contenção, melhor dizendo. A contenção. Falta um ponto aqui, né? Ponto. Aí vai mudar de pensamento. Desse modo, né? Desse modo... Desse modo, a contenção dessa problemática está longe do ideal. Entendeu? Para não ficar muito longo o período. Nesse contexto, vírgula. Toda vez que se colocar um conectivo, vírgula. Nesse contexto preocupante... Ah, entendi. Nesse contexto preocupante, a desconstrução do pensamento preconceituoso tornaria a frase de Ralf condizente com a realidade. Tá. E não citaria Ralf de novo. Nesse contexto preocupante. E não precisa preocupante, não. Porque o preocupante é um juízo de valor. Entendeu? E a mesma coisa que, infelizmente. Certo? É um juízo. Um juízo de valor é o que você acha. É como se fosse um adjetivo. É um adjetivo. Então, não coloca preocupante, não. Nesse contexto, vírgula. A desconstrução do pensamento preconceituoso tornaria... Isso aqui é mais para o final, viu? Isso aqui é mais para o final da redação. Longe do seu ideal. Eu pararia aqui o parágrafo. Pronto. Pararia aqui o parágrafo. E aí deixaria essa frase aqui... Essa frase aqui para o final. Entende? Porque quando você fala da saúde... Saúde aqui não é somente física. Claro, é física. Física, mas também moral. Quando existe um preconceito, a nossa sociedade também é doente. Você está entendendo? Pois é. Aí você poderia fazer essa reflexão, né? Também nesse período, né? Nesse contexto. Não somente a cura, ou até mesmo o cuidado, o tratamento deve ser garantido pelo Estado, como também a sociedade deve... A sociedade deve... A sociedade deve... Como você falou, né? Essa frase. A maior riqueza de um país é a saúde do seu povo. Saúde aqui não é somente física, mas também moral. Né? Moral. Então, se não adianta nada você ter um sistema único de saúde que oferece o tratamento para o soro positivo, se ele não é incluído na sociedade. Ele é desprezado. Então, a saúde também é moral. E deve ter, né? Então, vamos continuar. Você entendeu esse argumento, né? Entendi, sim. Em segundo plano, de acordo com os... Olha, em segundo plano, de acordo com os dados... Tá vago, né? De acordo com os dados... De acordo com os dados... Coletados pelo Ministério da Saúde, apenas 56,6% dos brasileiros entre 15 e 24 anos usam camisinha. Ao invés de colocar camisinha, é preservativo, né? E camisinha é mais para o homem, né? Mas a mulher também tem a camisinha feminina. Por isso que é bom preservativo, ao invés de camisinha. Com parceiros eventuais. Evidenciando, portanto, a despreocupação dessa faixa etária com a doença devido à desinformação. Devido à desinformação, não precisa odierno. Já sabe que é hoje. Nesse viés de raciocínio, eu não usaria raciocínio. Nesse viés, o que o viés aqui já implica raciocínio. Cuidado com a redundância. Cuidado com a redund... Redundância. Salvo progressos, nesse viés, salvo progressos com uma distribuição gratuita de preservativos no suporte de saúde, além das campanhas introduzidas na sociedade durante a epidemia da AIDS. Em que década é isso aí? Década de 90. A leviandade sobre o controle das infecções por HIV é tomar o crescimento dos casos. Ponto. Ô, Andressa, olha o tamanho desse período. Olha o tamanho desse período. Tem uma, duas, três, quatro, cinco linhas. Nossa, tá muito bom mesmo. Não, não tem condição. Ponto aqui, ó. Na década de 90. Na década de 90. Aí você coloca o descaso, ou então o relaxamento sobre o controle das infecções por HIV, retoma o seu crescimento. Ao crescimento, não. Seu crescimento. Seu crescimento, ou então o crescimento dos casos. O crescimento dos casos, uma vez que os jovens perdem o receio da gravidade da doença. Muito bem. Fique evidente, portanto, que, ciente desses desafios, o poder público deve propor medidas para atenuar esse problema. Sendo assim, ao invés de sendo assim, não dá errado. Coloca um decimórdio diante disso, né? Mas tá certo também. Sendo assim, mas, finalmente. Por se tratar de, sendo assim, por se tratar de uma questão de âmbito nacional, é urgente, não precisaria essa questão de âmbito nacional. Não precisaria. O corretor vai dizer que ela tá me enrolando, tá enchendo linguiça. É urgente o maior número de campanhas por parte do Ministério da Saúde e Estado. O Ministério da Saúde pertence ao Estado. Então, não precisa. O Ministério da Saúde em parcerias com secretarias estaduais e municipais de saúde. Ele tá esquecendo essa parceria, da colaboração. A fim de que, muito bem, o objetivo, a fim de oferecer mais testes e prevenção, principalmente em locais, em localidades periféricas, além da continuidade, da contínua distribuição de preservativos. Ademais, as instituições educacionais, juntamente, palavrinha não é muito bonita, né? Juntamente. O que que não coloca? Em parceria, em colaboração, né? Em cooperação. Entendeu? Uhum. Em cooperação com as famílias devem reforçar a conscientização acerca da doença. Além disso, é papel da sociedade acolher e respeitar os indivíduos, não pelo amor de Deus. Você tava indo tão bem. Vou até grifar de preto. Não, de roxo. Você tava indo tão bem, mas tão bem. E agora você, infelizmente, você foi preconceituosa aqui. Isso aí é a competência, sim. Competência, sim. Você vai perder muito ponto nessa competência, sim. Respeitar os indivíduos aidéticos? Não. Essa palavra é preconceituosa. Eu não sabia. Eu acho que... É. É preconceituosa. Ah, esse aidético aí, né? Ah, esse da síndrome de Dow, esse mongol. Tem uma coisa que chama alguém de mongol, de demente, pessoa que tem problema mental, né? Ou até mesmo deficiência cognitiva. Então, muito cuidado com esse sistema. Não vou levar em consideração, porque você não sabia, mas, pelo amor de Deus, muito cuidado pra você não ser preconceituosa no discurso. Porque aí, você falou lá que a saúde de um povo, mais importante a saúde do povo, e acaba que você contaminou a sua redação de preconceito. Entendeu? Uhum. Eu tô sendo um pouco mais firme pra que você entenda. E não esqueça mais. Não esqueça mais. Então, aidético, nem pensar. Vou colocar um xizinho aqui pra que você lembre. Nem pensar. Bem, respeitar os indivíduos. Aí, aqui, você fecharia com chave de ouro, com esse período aqui que você colocou do autor, né? E lembra da reflexão sobre moral? Pois é, e você fecharia aqui também. Como assim? Como assim? Aí você vem aqui. Além disso, é papel da sociedade acolher e respeitar essas pessoas destruindo todo o preconceito, ou então contribuindo, né? Contribuindo para falhou agora contribuindo é sobre isso aqui contribuindo para sanar para sanar para sanar discursos e atitudes preconceituosas tendo em vista tendo em vista o pensamento de Ralf Voldo Emerson não, 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 está muito longo essa conclusão. Além disso, é papel da sociedade acolher e respeitar essas pessoas essas pessoas promovendo assim a cura não somente a cura física mas também mas também mas também não quero repetir a cura mas também nossa, como é que fala assim dá um branco, né? além disso além disso é papel da sociedade acolher e respeitar essas pessoas contribuindo não somente com a cura física mas também mas também moral alguma coisa assim não com a cura física dessa tá, está uma confusão aqui parece que os portadores do HIV que tem problema com a moral mas não é além disso é papel da sociedade acolher e respeitar essas pessoas contribuindo para a inclusão social alguma coisa do tipo mas o que eu queria mesmo era que envolvesse esse argumento aqui você tem alguma ideia? mas você entendeu esse argumento, né? sim entendeu esse argumento então na próxima redação que você for fazer se você for utilizar esse argumento se for sobre saúde você coloca também o argumento da saúde moral ou seja nós somos adoecidos moralmente nós somos preconceituosos nós somos preconceituosos além disso é papel da sociedade erradicar essa doença moral entendeu? essa doença moral tornando assim esses indivíduos partícipes 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 de ambientes públicos de empregos de empregos de se enfim se profissionalizando certo? então a sociedade vai manter se manter saudável quando a saúde física e moral por curadas né compreendeu, né? compreendi beleza então vou destacar aqui já mandar pra você e aí nós vamos encerrando com a nota então não perde o foco vai pode pode vai fazendo uma coisa de cada vez faço primeiro o mapa mental de saúde toda semana eu vou fazer o mapa mental e toda vez que eu vou fazer eu vou revisar o anterior que eu já fiz é assim que se estuda revisão tem que revisar se não revisar perde o feeling né? perde a parece que vai chegando além você vai perdendo o foco quando você começa com muita sede no início do ano vai perdendo o foco vai perdendo o perdendo o foco ah sim é porque tá um pouco cansado mas tenta como eu te disse tenta encontrar o ânimo pra você qual o teu propósito com o Enem? qual o teu propósito com o Enem? é passar em medicina então rapaz pode dar nó e pingo d'água eu vou acordar eu quero ser médica eu vou ser médica eu vou acordar cinco da manhã eu vou tomar meu banho tomar meu café e vou começar a estudar primeira disciplina que eu vou estudar logo é a redação redação vou responder vou revisar essas redações vou vou reescrever essas redações uma por dia eu vou reescrever e vou fazer também nesse período de seis de cinco de cinco e meia que eu vou tomar banho tomar café de cinco e meia às sete da manhã eu vou fazer uma redação revisar reescrever aquelas redações passadas vou fazer um mapa mental e vou começar a estudar o próximo tema vou dedicar duas horas nisso combinado? combinado ixi esse combinado aí tá fraco combinado isso combinado professor coragem não vou não vou esmurecer não agora que eu tenho que ficar com gás bora lá nada de coragem vamos lá se tiver com sono dá uns pulos né bota um balde de água nos pés pra poder revigorar dá uma corridinha dá uma caminhada esperta ali a tarde geralmente bate um som na tarde e começa de novo é assim bora ver foco foco mantenha o foco sangue no olho vai dar tudo certo depois desse a injeção de ânimo vamos lá marca de oralidade tem umas duas viu pessoalismo não repetição de termos muito cuidado com isso inadequação vocabulária então teve uma regência verbal uma concordância verbo nominal verbal lá do compreender contribuíram lá que é não é em terceira pessoa lembrando sempre tem que concordar com o singular concordar com o sujeito da frase bem estou sendo generoso aqui porque preste atenção pelo amor de Deus não vai não vai cometer esses erros de novo não vamos cair o ritmo não e uma palavra que você não utilizou foi banalização banalização tem o mesmo significado de trivial corriqueiro corriqueiro certo compreender a proposta você compreendeu você está melhorando na tese melhorou na tese certo agora falta um pouquinho mais de consistência nessa tese aqui tá na tese falta mais você você falou análogo a isso no Brasil é necessário análogo a isso qual é o tema banalização do HIV então análogo a isso que você aludiu ao filme não é preconceito contra o HIV mas sim banalização do vírus as pessoas não estão ligando não estão se preocupando com isso ainda e o vilão continua solto então análogo a isso no Brasil observa-se o descaso com essa doença né ou então a banalização dessa doença né entende então muita atenção com isso aí depois você relacionou sentir falta aí você colocou argumentos sentir falta de uma lei né sentir falta de uma lei você tem que colocar uma lei um argumento jurídico tem que sentir falta desse argumento jurídico né alguma lei que fala sobre né essa questão da por exemplo da inserção dessas pessoas na sociedade sobre o dia do combate que mês é que mês é o mês de combate ao HIV o de dezembro né ah menina é corujeira mesmo rapaz tá brincando comigo prof tá brincando comigo doido sou corujeira pô ora rapaz redundância de ideias teve umas redundâncezinhas né você sabe que teve teve umas redundâncias muita atenção com isso por exemplo tava lá na firma um escritório aí você colocou depois firma de advocacia não precisa dizer que a firma é advocacia porque ele é advogado já tá subentendido tá somando aí Andressa tô sim eita esse aqui toco frasal longo muita atenção com isso muita atenção não os termos de coesão melhorou isso aqui ó melhorou muito muito mesmo só que quando você coloca um período longo o termo de coesão vai cair também né o termo de coesão cai por quê porque você não vai não vai dar tempo né pra você respirar então desse modo né quando você coloca um termo longo é um período longo cinco linhas aí de certo modo falta o o conectivo né pra ligar um período ao outro então é importante dois períodos no máximo duas linhas no máximo pra pra um período né estourando três mas passar disso não agora aqui eu senti falta de uma ação uma ação concreta senti falta né campanha já existe campanha da unaides por exemplo né você não citou essa ONG que tem né da unaides né você poderia citar é é ações concretas nas escolas testemunho de pessoas né testemunho de pessoas é o que mais você poderia utilizar como eu disse parceria não não coloca somente um órgão não coloca uma rede de parceria ministério da saúde em parceria com secretarias municipais estaduais de saúde né promovendo ações colaborativas com assistência social entende com ONGs como por exemplo mais do que campanhas é levar pessoas né não 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 pessoas soropositivas mas profissionais da área da saúde para debater né abertamente sabe uma ação mais concreta faltou faltou uma ação mais concreta mas tá bom eu gostei mas faltou essa ação mais intensa né uma ação mais concreta quanto é que deu aí 760 quanto 760 760 né porque teve esses errinhos né essas redundâncias repetição de termo muito cuidado você fez essa redação apressada né não foi pois é por isso que teve esses errinhos aí não vai fazer assim apressada e teve duas semanas pra fazer você não estudou redação nessas duas semanas né duas três semanas que teve é tô de olho vou dar bronca sim não faça isso é pra estudar eu sei que química é importante física é importante mas redação é o divisor de águas você formar uma redação não adianta você estudar as atas tá entendendo né então é verdade eu quero que essa nota continue no 800 900 800 não vamos pensar em 900 tá então bora lá argumentos fortes eu quero argumentos fortes total 860 né não 7 ai 760 pronto 860 Andressa Bispo É Não é possível que eu não ia aprender esse nome Viu? Vamos lá na próxima redação Estou com vontade de colocar duas redações Para recuperar o tempo perdido Ixi Maria Não, mas eu vou fazer assim Você vai me prometer e vai cumprir Você vai me prometer Você vai me prometer Que vai fazer isso que eu falei Nessa semana Vai começar a fazer, passar a limpar as redações E vai fazer um mapa mental de saúde Mapa mental com as alusões de saúde Vai encher o mapa mental Tá bom? Então Você vai fazer isso Vai revisar as redações Reescrevê-lo Reescrevê-la lá na No caderno E fazer essa questão do mapa mental Aí como o tema foi saúde Você pode fazer essa redação sobre o mapa mental Sobre saúde Mas não é só HIV Você vai botar Por exemplo, área da saúde HIV, doenças infecciosas Doenças transmissíveis Tá, bota lá Aí depois Puxa lá outra setinha Quais são as alusões Aí faz uma coluninha Como sua letra é bonitinha Redondinha e pequena Dá para preencher Muita informação Esse mapa mental Já estou até vendo aqui Aí eu coloco lá Saúde, doenças Depois Por exemplo Sei lá Pandemia Argumento sobre a pandemia Aí eu sei que é um pouco óbvio Mas é interessante colocar Depois Não necessariamente você vai fazer uma redação sobre pandemia Mas você pode colocar um argumento dentro da redação Aí depois você coloca sobre câncer E aí vai indo Não 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 se restringe a um tema Tá bom? Ok? Andressa? Andressa? Oi Tá aí? Tá ouvindo? Eu não tava conseguindo O computador bugou aqui Ah tá Entendi Não tem problema não Eu repito É só para reforçar Se a semana você vai fazer a redação Mas não vou passar a outra redação Duas Eu vou passar só uma Contanto que você Primeiro Redige as redações passadas E faça um mapa mental sobre saúde Um mapa mental sobre saúde Colocando as colunas Das alusões Por exemplo Doenças infecciosas Quais são as alusões? Filmes Quais são as alusões? Argumentos da pandemia Quais são as alusões? Eu sei que você não vai fazer uma redação só sobre pandemia Mas vai que Cai um tema sobre relacionado E você pode relacionar colocando um argumento Né? Depois coloca leis Relacionadas à saúde Leis importantes da área da saúde O SUS Tá entendendo? Né? Estatísticas E aí você vai construindo esse mapa mental Tá bom? Uhum Entendi Não esqueça do léxico São três coisinhas aqui Não esqueça do léxico Tá? Tá bom? Tá bom Beleza Então me despeço de você Eu vou gravar Tá interrompendo aqui a gravação Já já eu divulgo lá Pra caso você queira Revisar aqui a redação Certinho Obrigada Nada querido O tema 12 Eu já vou lhe enviar Tá? Tá bom Tchau Um bom final de semana Assista bons filmes E já pensa em como vai utilizar na redação Esses filmes Se você não assistiu Filadélfia Assista Ok Obrigada Tchau Tchau Obrigado.